Pode comprar o que quiser? Sim, pode! Pode fazer economia? Sim, pode! Supermercados BH, aqui você pode encher o carrinho! Salsicha frial R$ 3,98, pescoço de peru perdigão R$ 5,98, arroz Dudu R$ 7,98, refrigerante skin R$ 2,98, cerveja glacial R$ 1,85, detergente em pó Tixam R$ 9,98. Supermercados BH, onde você pode comprar mais, gastando menos! Beba com operação!